Oi meninas, bom dia, boa quarta-feira para todas vocês, sejam todas bem-vindas a Ursula Angel. As que estão chegando agora, essa é a sua casa, esse é o seu lugar, você que gosta de moda, de informação, de atualização, de ver fotos bonitas e dicas preciosas e úteis, aqui é o seu lugar, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar de conjuntos, algum tempo atrás, numa era aí remota da história, o conjunto era considerado cafona, brega mesmo. Hoje em dia não, ganhou ares fresh, ganhou um frescor da moda, tá fashion, tá elegante, tá moderno, então tem cada conjunto maravilhoso no Instagram, nas lojas, nas ruas, eu mesma comprei dois esse mês, né, que estou apaixonada. Então os conjuntos estão cada vez mais estilosos e fazendo parte do nosso dia a dia, principalmente agora no verão. Então vamos conferir algumas inspirações aqui comigo. Quem está chegando agora não sabe o que eu estou falando, tem fotos aí que eu coloco no Ursula Angel, consultoria de moda do Facebook, depois vai lá, copia a mesma foto, se inspira, procura alguma coisa aí que te agrade. E a primeira foto é com a nossa Ana Maria Braga, que ela apresentou o programa essa semana aí com um conjuntinho maravilhoso, de calça e cropped, né, que é essa blusinha mais curta. E olha o detalhe aí dessa estampa, bem singela, bonita de se ver, com fundo branco. E essa calça eu amei porque ela tem um corte reto, fogadinha, acinturada, né, tem... não dá pra ver exatamente aqui, mas eu imagino que ela seja a cintura alta, o que deixa o quadril bem bacana e amei esse conjunto. Gente, esse é só o primeiro de cinco looks que eu vou mostrar aqui. E o conjunto pode vir com saia e a blusa, tudo combinadinho, porque é um conjunto. Pode vir com calça e a blusinha, sempre combinando alguma coisa nas duas partes. Nesse caso, não tem estampa, mas temos listras. Então, tem essa faixa na lateral e tem as faixas na barra, o que forma um conjunto quando a gente olha. Esse cropped tá maravilhoso e essa saia está incrível com esse corte evazê que deixa o corpo fenomenal. Um conjunto digno aí das meninas mais modernas e fashion, não é? E pro dia a dia tá lindo, gente. Vamos pra mais um conjunto agora, saia e cropped. Lindo, né? Agora temos listras com essa cor bem clarinha, o beige, no branco, cheio de tendência aí, a tendência dos botões aparentes. Temos bolso aqui na saia, faixa na cintura, um babado fenomenal que dá aquele movimento todo bonito no corpo e um cropped, um cropped mais longo, né? Um cropped que não aparece a barriguinha, o que ajuda nós que não gostamos de que apareça a barriguinha. Muito bonito de se ver e confortável ao se usar. O conjunto é bom, gente, porque ele dá aquela alongada na silhueta por ser das mesmas cores, das mesmas estampas, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Então, automaticamente, alonga a silhueta. Esse tá bem lindo também, com uma cor rosê. O rosê tá bem alto agora. É uma cor bem pra cartela do nude. Então, tá aqui uma calça pantacor maravilhosa. E esse cropped também com lindo detalhe aqui na barriga, tá vendo? Ele tem como se fosse um babadinho. Ela colocou um cintinho rústico e foi. Um cropped e uma calça dessa formam um conjunto que dá pra você sair em eventos até mais sociais. Então, ele substitui um vestido de festa. Vamos pro último look agora. Com looks mais dia a dia. Esse do meio aqui tá bem conjuntinho mesmo, né? Do mesmo tecido, listras em cima e listras embaixo. Dá aquela alongada, como eu falei pra vocês. A saia tá bem na tendência do que estão usando agora. Saia smith e com bolso, com faixa e com botões. É o que há de mais moderno e novo em tendência de moda. Esse também tá bem bacana. Clarinho. Também com botões. E uma saia mais volumosa e comprimento midi. Olha quando você coloca uma sandália mais alta, te alonga mais, te deixa mais alta e elegante. Esse daqui não é um conjunto, né? Mas a gente fica admirando aqui essa saia lindíssima também. Então tá aí meninas, os conjuntos deixaram de ser peças aí há muito tempo, cafonas, bregas, pra se tornar mesmo um grande referencial de moda, de elegância, de meninas antenadas. Então não tenham medo, se joguem nos conjuntos, porque você vai estar aí, ó, bem no estilo do que tá acontecendo atualmente. Vamos pros beijos, porque hoje eu não posso me demorar. Primeiro porque a nossa bateria aqui está acabando. E depois porque eu estou lavando roupa e eu tenho que estender as roupas. Ai meu Deus, intimidade. Gente, beijão aí pra Cássia Vieira Santos. Beijo Cássia. Lúcia Regina Carvalho Moraes da Rocha. Lúcia, um beijão pra você, tá bom? Obrigada por você estar aqui. Zilma Matos Araújo. Beijo Zilma. E Amanda Arlete Oliveira. Beijo Amanda, obrigada também. Amanhã eu mando mais beijos, porque hoje eu estou meio corrida mesmo. Fiquem com Deus. Se quem gostou, dá um like e compartilha esse vídeo com suas amigas. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.